Olá a todos, sejam bem-vindos, prazer aqui estar com vocês. O meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta e participo da coordenação aqui da especialização dessa pós-graduação junto com a professora Naira, com todo esse time aqui do Fisiotopedia. Então é uma honra, um prazer estar com vocês aqui na pós-graduação em fisioterapia de esportes e atividade física. Eu vim aqui pra gravar minha primeira aula, pra falar um pouquinho desse tema aqui, que é bem interessante, que é o chute no esporte. Então nós vamos falar um pouquinho da biomecânica do chute no futebol, um gesto aí sim muito importante, né, pro esporte. E eu trouxe aqui algum tema, alguns tópicos, na verdade, pra gente estar conversando, que eu acho importante nós da fisioterapia estarmos atentos aí pra gente, através dessas informações, a gente ter uma melhor abordagem, uma melhor, um maior conhecimento, pra gente estar lidando com esses atletas no nosso dia-a-dia, ok? Então, só pra falar um pouquinho do meu breve currículo, eu sou fisioterapeuta formado na São Camilo aqui em São Paulo, fiz isso lá em 2003. Eu sou mestre em ciências do movimento humano pelo NICSU. Eu fiz uma especialização lá na Santa Casa, em neuromusquelética, isso nós estamos falando em 2004. Depois eu fiz uma especialização em esporte, que foi aí que foi a primeira vez que eu comecei a estudar com mais afim com esporte lá na Unifest. Atualmente eu sou diretor clínico do GERF, que é a minha clínica particular aqui em São Paulo. Sou sócio da SONAF e participo da Comissão de Educação, na gestão atual. E eu fui fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, isso no ano de 2011, 2019. O momento que eu estou gravando agora, a gente está em plena Copa do Mundo das meninas. Então, aqui estamos torcendo e eu tive a honra de participar com elas durante oito aninhos. Participei de Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, está aí que vem a minha maior experiência no futebol profissional. E daí que vem os meus exemplos, a minha experiência, a minha bagagem, que eu vou dividir um pouquinho com vocês. Ok? Maravilha. Então, o objetivo dessa aula é apresentar a biomecânica do chute no futebol. É um mecanismo, na verdade, um gesto muito importante, todos nós sabemos. O chute, ele faz parte aí de fazer gol, do passe, etc. Então, nós vamos discutir as interações das articulações, quando que cada uma dessas articulações do meio inferior são mais responsáveis pelo desenvolvimento do gesto esportivo. Assim como a interação entre elas e ações musculares, né? Que eu acho que isso traz para a gente uma bagagem muito interessante para a gente entender lesão e para a gente fazer uma abordagem específica para esse tipo de atleta, para que na hora que ele retorne ao esporte após uma lesão, por exemplo, que ele não comece a desenvolver outras dores ou a mesma dor e não faça aquele que a gente fala que bate e volta, né? Sai do departamento médio, departamento de saúde, vai para o campo, começa a treinar e volta para o departamento com a mesma queixa. Se a gente entender as valências do esporte é muito mais interessante. A gente vai ser muito mais assertivo nas nossas estratégias para realmente imprimir uma demanda importante para esse atleta para que ele fique realmente apto ao caos do esporte, ao caos do treino, né? Do jogo, o que é muito importante, tá ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala do chute de futebol, eu já falei, é uma das habilidades mais importantes do esporte. Quando a gente fala em chute, todo mundo pensa em fazer gol, isso é óbvio, mas a gente precisa lembrar que o passe também não deixa de ser chute, tanto o passe mais curto quanto o longo, o cruzamento, é considerado chute. Então, passes e gols é o maior objetivo. E a gente sabe que tem aquele momento que o atleta vai precisar de um chute mais preciso, vai precisar de um chute mais forte, mas inerente a qualquer um dos tipos de chute, o preciso, se tiver uma força maior, vai ser mais interessante, da mesma maneira que aquele chute que é uma paulada, aquele chute que entra lá do meio da rua, que o atleta chuta de longe, se ele for preciso, a tendência dele é acertar mais o gol. Assim como um passe, um cruzamento. Então, a gente precisa lembrar que a precisão e a força que imprime velocidade à bola é algo fundamental para a gente entender esse gesto e as valências de cada músculo, de cada articulação para desenvolver isso. E, naturalmente, altas velocidades. Toda aquela força muscular vai imprimir um movimento angular nas articulações e que isso tudo vai resultar na bola. E, a partir daí, do momento que ele, da maneira que ele se posiciona, de como ele imprime essas forças, a gente vai ter um chute com boa precisão e boa força. Tá ok? Então, é sempre interessante a gente lembrar que o final, lá do movimento, vai ser o contato com o pé com a bola e toda a cadeia do movimento, que vem do tronco, quadril, joelho e tornozelo, vai chegar lá no movimento final, naquele contato do pé com a bola, que quando esse pé chega com uma alta velocidade angular, aí sim ele imprime uma força importante na bola e, naturalmente, vai ser um chute, uma porrada, um chute mais forte e, naturalmente, com precisão. E vale a gente lembrar que, se a gente for estudar, o chute é muito complicado, porque o futebol tem diversos chutes, tipos de chutes. Então, se a gente olhar, o esporte imprime exigências, demandas, momentos que o atleta tem que virar de um lado pro outro, driblar alguém e depois chutar. Então, não existe um chute padrão. Existem dois chutes clássicos, que é o que a gente vai discutir mais, mas eu trouxe essa imagem pra gente ver aí, que o chute pode ser depois de um drible, depois de tudo. E se vocês observarem aí, esse aqui é um craque que vocês ainda não conhecem, no futuro vocês vão ver muito. Ele chama Lucas, é meu filho, é um habilidosíssimo, mas vocês sabem que tem o viés do pai. Então, vocês tem que ficar atentos aí e desconfiar da minha informação, mas vocês já perceberam que o menino é craque, não é isso? Então, os dois chutes mais estudados do futebol é o que eles chamam de chute lateral, que aqui no Brasil a gente fala que é o chute de chapa, aquele chute que é com a parte interna do médio pé. Então, apesar de ser chute lateral, não é a lateral do pé, é a parte interna do médio pé. É um chute que vocês veem aí, ele geralmente é escolhido, os atletas realizam ele mais quando ele quer mais precisão. Então, quando ele quer bater um pênalti, quando ele quer dar um toquinho na saída do goleiro, uma cobrança de falta, e lembrando que ele também é usado para passe. Então, o chute que tem um posicionamento do corpo diferente, do meio inferior diferente, esse é o chamado de chute lateral, é um dos clássicos do futebol. Tudo bem? Um chute de precisão, geralmente de menor velocidade, mas é óbvio que se for preciso e bem veloz, mas é bem interessante também. E o outro chute conhecido como chute do peito do pé, que é onde o atleta atinge a bola com um dorso do pé. Então, aquele chute clássico aí, que quem é um pouquinho mais velho nunca vai esquecer, aquela paulada que o Roberto Carlos deu contra a França, um chute que ele imprimiu uma velocidade muito grande na bola, uma curva absurda e olha a precisão, o goleiro nem se mexe. Então, para quem lembra do Roberto Carlos, era um cara que tinha uma capacidade muito grande de fazer isso, tinha um chute forte, uma paulada, mais de cento e poucos quilômetros e preciso, e com umas curvas aí que nem a física explica. Então, são os dois chutes clássicos do futebol, o que a gente precisa entender que cada um tem uma demanda, uma exigência, e é mais ou menos o que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje. Tudo bem? Sempre é válido a gente entender as fases do chute, lembrando que é uma divisão didática, muito mais para a gente entender cada momento, de cada articulação, de cada ação muscular. Essas fases são um milésimo segundo, o chute em si não dura um segundo, varia aí de 0,7 a 0,9 segundos. Então, é uma divisão didática aí que só ajuda a gente a compreender melhor. Na hora que você ver um chute na televisão, você fala onde é que começou tal fase, onde é que terminou a outra, é muito rápido, mas vale a pena a gente entender isso. Então, tem aquele momento que o atleta vai se preparar para chegar na bola, esse momento de preparação. Na hora que ele desencosta o pé do chute do chão, aí realmente o chute começa. E naturalmente, antes de ele chutar, ele vai projetar todo o membro inferior para trás. Então, repare aí que da fase de preparo, de preparação, tem essa fase do balanço posterior, o backswing, que é justamente aquele momento que ele vai jogar o membro inferior para trás e o quadril dele vai atingir o máximo da extensão. Lembrando que toda vez que a gente faz esse movimento, quanto maior é essa amplitude de movimento, maior é a tendência de ele imprimir força na bola. Ao final do backswing, que é o final da extensão do quadril, o atleta vai continuar nesse momento, nesse deslocamento posterior do membro inferior, e ele vai fletir ao máximo o joelho dele, que é o que eles chamam de elevação da perna ou armação da perna. Então, primeiro o quadril vai para o máximo da extensão, e depois o joelho vai para o máximo da flexão. Tudo bem? Aí termina essa fase. A partir daí, existe a aceleração. Ou seja, ele jogou todo o membro inferior para trás, extensão do quadril, flexão do joelho, e a partir daí ele vai acelerar em direção à bola. A partir daí, a gente já entendeu que existem os movimentos opostos, é flexão do quadril. Então, o atleta vai fletir todo o quadril para depois ele estender todo o joelho. Encostou na bola, ele imprime a força. A partir daí, essa ação muscular, ela reverte. Ele encosta na bola, a bola sai do pé dele, e existe todo o momento de desaceleração. Então, eu vou falar um pouquinho mais específico de cada uma dessas fases, para a gente estar conversando aí e entendendo melhor. Então, essa imagenzinha que eu achei na internet, uma imagem interessante em slow motion de um chute aí, isso já foi feito para um estudo científico, e vocês observam aí em câmera lenta todo esse mecanismo do chute, todas as fases. Existe um preparo para acumular uma energia cinética, depois uma aceleração para que toda essa energia encontre a bola, e depois um momento aí que ele desacelera, você vê que ele até dá um pulinho no final. Tudo bem? Então, vamos lá. O atleta vai abordar a bola. Se a gente está falando de um chute do peito do pé no dorso do pé, ele tende a ir em um caminhar mais reto, mais linear em direção à bola. Aquele chute lateral com o peito do pé, com a face interna do médio pé, o atleta tende a inclinar um pouquinho mais o tronco. Naturalmente, o deslocamento que ele faz para a bola também é igual. No peito do pé, no chute com o dorso do pé, ele vai mais reto à bola, enquanto que no outro ele faz um ângulo de mais ou menos 45 graus. Ele vai meio que inclinado em direção à bola. Geralmente, o atleta dá dois, três passos, sendo que o último passo, aquela última passada, ela é maior. Então, é uma passada que ele atinge uma velocidade. Ele não deixa de ser um salto, um salto nipodal. Geralmente, ela é mais comprida, ela é a mais veloz e, naturalmente, ele vai conseguir acumular esse início da energia cinética para começar ou para desenvolver o chute dele. Geralmente, esse último salto, essa última passada, ela envolve mais ou menos 1,5m, 1,70m. Lógico que isso varia muito da estatura do atleta, etc. Mas é uma variação que a gente encontra nos estudos. E, consequentemente, esse último pulo, essa última passada, aí sim ele começa toda a armação, todo o balanço posterior, a armação da perna, a aceleração, o toque na bola e a desaceleração. Então, a gente observa que, na abordagem da bola, não é só o membro inferior, né? Que tem uma mecânica toda específica. É o corpo inteiro trabalhando numa energia cinética para imprimir a bola. Então, observem nessa imagem, nessa foto que eu trouxe aqui do Ronaldinho Gaúcho na Copa 2002, que ele fez um gol incrível lá contra a Inglaterra. Olha como o corpo dele se comporta. Foi um chute forte e preciso, né? A distância era grande. E olha como, ao momento que ele vai chegar e encontra a bola, o corpo dele está totalmente inclinado. Essa inclinação, ela é muito interessante. É uma inclinação para posterior e lateral. Justamente para que ele desencoste aquele membro que vai bater na bola do chão. Ou seja, ele é capaz de manter esse membro mais esticado para que ele chegue com o pé embaixo da bola e naturalmente com o joelho estendido. O que vai proporcionar uma maior velocidade angular nesse movimento. E aí sim, ele vai ter uma posição mais estável para que ele imprima a força na bola. Naturalmente, todo esse movimento que ele faz do tronco, essa associação de cintura, movimento de quadril, joelho e tornozelo vai trazer uma força maior, uma velocidade maior para o contato com a bola. Então, não é só o membro inferior que a gente precisa pensar nesses atletas, e sim toda essa cadeia cinética do atleta. O apoio, a perna que está em apoio, ela vai servir como uma base de suporte, de estabilidade, mas, naturalmente, ela também proporciona uma energia que vai terminar lá na bola. Então, o pé, quando ele apoia, ele sofre um vetor posterior e lateral, lateral para o lado oposto do chute. E a gente precisa lembrar que o joelho ele vai estar sempre fletido. Então, a perna de apoio, ele está sempre agachado, sempre no movimento de flexão, onde ele vai fletir, vai atingir um pico de mais ou menos 48 graus, depois ele vai estender de novo. E essa absorção, essa aterrissagem que absorve e diminui o impacto do movimento, ela também serve como um propulsor para levar a energia do membro de apoio trazendo para a pélvica e, consequentemente, para o membro contralateral. Tudo bem? E aí, naturalmente, ele faz uma extensãozinha do joelho e isso ajuda a imprimir força na bola. Então, percebam que é a perna do chute fazendo força para chegar na bola, o membro contralateral, o tronco, a cintura escapular, a cintura pélvica. Então, é um movimento aí que exige de vários músculos, tudo isso na intenção de aumentar a velocidade da bola. Ok? Então, eu trouxe aqui uma subdivisãozinha para a gente conversar um pouquinho mais. Então, percebam aí que a gente está com a fase de preparação, balanço posterior e armação da perna em pouquíssimos segundos, em milésimos segundos. Então, a gente vê as três fases nessa imagem. Reparem que na hora que ele faz o balanço posterior, ele está chegando no máximo da extensão do quadril e aí a gente precisa lembrar que ele tem uma boa flexibilidade das estruturas anteriores vai fazer com que ele atinja um movimento maior. Consequentemente a isso, quanto maior é esse movimento, maior é a capacidade de ele imprimir força na bola. Então, uma boa flexibilidade de flexores de quadril, adutores da cápsula anterior é fundamental para que esse movimento seja mais amplo. Porém, a ação muscular é dos posteriores, é do glúteo máximo. Para eu levar o meu quadril para trás, eu estou trazendo com o glúteo máximo, é o motor principal desse movimento, mas exigindo das estruturas anteriores do quadril em termos de estabilização. Não só cápsula, não só músculo, mas os ligamentos fazem parte da cápsula, né? O líquido capsular, mas o labrum, todo um estresse na região da cartilagem anterior, é importante a gente lembrar principalmente naqueles atletas que têm dor na virilha. Enquanto que ele vai fazer a preparação, a armação da perna, que ele chega no máximo da flexão do joelho, ação distibial. Ele precisa ter uma boa mobilidade de joelho, né? Não precisa ter a mobilidade completa, mas uma boa mobilidade de joelho. Isso tudo para que ele atinja um arco de movimento amplo, consequentemente, esse arco maior, ele vai conseguir uma energia cinética, uma capacidade de gerar força na bola maior. Aí, ele tem o momento da aceleração, que é essa imagenzinha aqui da esquerda. Então, vocês veem aí o momento da aceleração, né? Você vê que na imagem ele não chegou a encostar na bola, esse momento ele vai até o encostar na bola, o vídeo parou um pouquinho antes. E essa aceleração já existe uma troca, né? Enquanto o glúteo máximo estava jogando o quadril para o máximo da extensão, a partir daí são os flexores do quadril. E vale a gente lembrar que a ação maior dos flexores aí é do Willi Pessoas depois dos adutores. O Willi Pessoas é um belíssimo flexor do quadril, mas muito mais quando ele parte lá da extensão até o neutro, né? Então, quando eu jogo lá a minha coxa lá para trás, vou no máximo da extensão e começo a trazer com força da flexão, aí que existe uma ação muito grande dos flexores do quadril e Willi Pessoas. A partir daí, do neutro para frente, os adutores entram de maneira muito importante. Então, a gente já entendeu que musculatura de quadril que flete Willi Pessoas e adutores, eles têm que estar muito capazes, muito fortes, para trazer naturalmente o meio inferior para frente e isso culminar aí com uma extensão do joelho que vai terminar depois com o pé tocando a bola. A partir do momento que o atleta bate na bola, existe um momento de desaceleração, senão a perna dele para lá no céu. E aí exige naturalmente uma ação excêntrica da musculatura de quadril e joelho para que ele freie esse movimento. Então, vocês veem aí na imagem da direita, que eu recortei só a parte que o Roberto Carlos tocou na bola e a bola continua, que todo o corpo dele está em desaceleração e ele dá um pulinho para diminuir e frear o movimento. Tudo bem? Então, olha lá, extensão do quadril, ação de glúteo máximo, estibial, adutor, magno, fibra posterior, estresse na região anterior do quadril, principalmente na cápsula anterior, ligamento elefemoral, no labrum e no tendão do psoas. Então, vale a pena a gente pensar em atividade muscular e estresse articular. Na hora que ele vai no máximo da flexão do joelho e estibiais, já falamos sobre ele, eu dobro o joelho, eu comprimo todas as estruturas anteriores de joelho, penso na articulação do joelho anterior e na ação muscular posterior. E aí sim ele faz uma plantiflexão para atingir o máximo do arco, consequentemente, depois ele vai acelerar com os dorsiflexores, que é a musculatura que vai culminar aí tocando na bola. Sempre tem aquele atleta que torceu o tornozelo, está voltando lá para o campo, fazendo a fase de transição, que às vezes ele bate com o pé mole na bola e sente uma fisgada, uma dor na região anterior do tornozelo, muito pela... esse pé está mole, ele não está bem preparado, não está com a musculatura pré-ativada e aí o tibial anterior não está tão esperto naquele momento, não está com o tempo de ativação rápido e aí consequentemente dá essa fisgada. Então são situações que a gente observa no dia a dia do esporte. Então vocês veem que existe uma fase concêntrica para levar o quadril para trás, para estender o quadril, para afletir o joelho e na sequência uma fase concêntrica dos flexores de quadril e extensores de joelho. Então vocês veem que são valências musculares diferentes e entendendo isso a gente precisa... a gente tem um arsenal maior, um conhecimento maior para bolar os nossos exercícios de intervenção, tanto na parte de prevenção quanto na parte de tratamento. Então existe uma ação excêntrica, desculpa, concêntrica na aceleração e na preparação do meio inferior. E vale a gente sempre lembrar que a partir do momento que ele está acelerando existe no quadril um maior momento, ou seja, um maior torque, uma maior exigência da amostrutura flexora, adutora e rotadores laterais. Então é muito comum a gente observar pacientes com dor de virilha, pacientes com estiramento de adutor, de reto femoral, justamente por essa exigência maior nesse mecanismo de aceleração no chute. Tudo bem? Em seguida, existe aqui... Opa, perdão. Existe o contato do pé com a bola. Então ele já acelerou, o contato vai acontecer do pé com a bola, e aí existe a dorsiflexão e no pé vai ter uma abdução, uma eversão e uma flexão plantar. Isso é a bola levando o pé para essa posição. E naturalmente a musculatura oposta se contrapondo a isso, né? Os adutores, inversores e os dorsiflexores. E aí existe uma diferença que a gente vai falar um pouquinho entre o chute lateral e o chute no peito do pé, que é interessante a gente lembrar, tá? Nesse momento de flexão plantar máxima é onde o tornozelo está mais estável. Então existe uma estabilidade articular bacana, quando encostar na bola o tornozelo está bem estável e o tibial anterior vai fazer a dorsiflexão para já imprimir um pouquinho da força na bola. Lembre-se que o impacto é alto, ele pode chegar até 280 kg, é bastante coisa, né? Esse impacto posterior, como eu já falei, ele leva a uma exigência do tibial anterior e existe, como vocês veem na imagem, uma deformação na bola, né? Quando a gente vê lá na televisão aquelas câmeras em slow motion a gente percebe que a bola deforma bastante. É interessante a gente ver essa imagem. E como eu já falei aos senhores, a gente tem aí uma cadeia cinética toda, né? Observem aqui no movimento, né? Ao longo do movimento, o quanto que o tronco e o membro superior também faz parte desse chute, né? Então esse chamado de arco de tensão, que é essa dissociação de cinturas, ele vai ajudar a imprimir força na bola. Então o nosso atleta, ele vai ter uma dissociação aí de mais de 40 graus entre a cintura superior e inferior, cintura escapular e pélvica, e só o fato dele ter uma boa mobilidade, uma força desses rotadores de tronco vai ajudar o quadril, joelho e tornozelo a aplicar a força na bola. Então a gente não pode pensar só no membro inferior, só quadril, joelho e tornozelo. A gente tem que entender a cadeia cinética do movimento. A gente tem que resistir ou fazer exercícios resistidos pensando nesse movimento de rotação, não só aquelas pranchas estáticas e etc. E o membro superior, ele precisa ter uma coordenação, um movimento coordenado e articulado com os membros inferiores. Então toda essa cadeia cinética vai ajudar a ele imprimir mais força na bola. Esse aqui é um estudo interessante da eletromiografia, um estudo que ele avaliou músculos de quadril, joelho e tornozelo, tanto na fase de apoio quanto na fase de balanço, ou seja, na perna que está em apoio ou na perna do chute, e comparando entre o chute lateral, aquele que é a parte interna do médio pé, e o chute no dorso do pé, o peito de pé, como a gente chama aqui no Brasil. Então a gente observa aí que ele divide nas cinco fases clássicas do movimento, e o que chamou a atenção desses autores é que durante o movimento minto, durante o chute no peito do pé, existe uma ação maior dos flexores do quadril, dos adutores, do vasto medial e do tibial anterior, desculpa, e do gastroquinêmio. Então ele faz um movimento naturalmente que é mais forte, com maior velocidade angular, e os flexores, que ele é um chute mais reto, mais linear, flexores de quadril e extensores de joelhos são os que mais trabalham nesse chute. Então é uma demanda muito maior. Vale a gente lembrar que no movimento do chute, o que mais imprime força na bola é a flexão do quadril mais do que a extensão do joelho. Então quando a gente fala em chute, a gente fala muito do quadríceps, 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 e a gente esquece dos flexores. Em algum momento o torque articular é maior no quadril. Então praticamente o nosso acocha vai para frente, trazendo toda a perna junto, e o joelho vai estender, trazendo essa perna para frente, e esse acúmulo, essa soma na verdade, do torque flexor do quadril e torque sensor do joelho vai acelerar esse movimento, e quanto mais rápido o pé chega na bola, maior é a velocidade da bola. Então quando a gente fala de flexores de quadril em atletas de chute, é sempre importante a gente lembrar que existe uma demanda grande nessas estruturas, nesses grupos musculares, e a gente tem que ter esse conhecimento para a gente prevenir lesões e para a gente preparar bem essa musculatura quando esse atleta está em um retorno para o treino, um retorno para o esporte pós-reabilitação. Tudo bem? Enquanto que a musculatura... Enquanto que no chute com o chute lateral, que é com a parte do médio pé, a parte interna do médio pé, a gente tem uma ação maior da musculatura do tibial anterior nesse chute, e dos estibiais. O tibial anterior principalmente na fase 2, 3 e 4, e dos estibiais na fase 5, naquele momento de desaceleração. Então são conhecimentos de ação muscular que vão direcionar o nosso trabalho para aquele atleta, por exemplo, que cobra a falta mais precisa, daquele atleta que cobra a falta mais forte, ou daquele atleta que cruza mais versus aquele que dá mais lançamento, que joga mais em meio de campo, mais atrás. Então a gente consegue ter essa noção através desse estudo, iguais grupos musculares que a gente precisa focar mais de acordo com o chute desse atleta, o predomínio que ele faz no campo. Vale sempre a gente lembrar que existe um momento muito interessante que é que ele ocorre do contato com a bola após a bola sair do pé. Então enquanto o atleta está chutando antes de chegar na bola, ele está com toda a musculatura flexora de quadril trabalhando e extensora de joelho e os dorsos flexores. A partir do momento que ele encosta na bola e a bola sai do pé desse atleta, existe uma inversão desses grupos musculares. Aquele flexor que estava acelerando quando ele para de trabalhar e entra no extensor para evitar que essa perna pará lá no céu, para evitar que esse movimento continue aí na inércia. Então é uma desaceleração, ele está freando o movimento às custas de uma ação excêntrica. Então existe uma troca muito rápida, muito abrupta dos concêntricos para os excêntricos, dos flexores concêntricos para os extensores excêntricos do quadril. Da mesma maneira no joelho, o quadril está vindo, tocou na bola, a bola desprendeu do pé, o quadril para de trabalhar e o skill entra. Então existe essa troca de ação muscular muito rápida e é um momento que acontece muita lesão, principalmente na musculatura posterior de coxa, que é o músculo mais lesionado no futebol. Então é muito interessante a gente entender esse momento, a gente entender essa transição rápida porque a gente pode bolar estratégias para que isso seja mais... para que isso seja treinado, acostumado e treinar a reação do atleta. Trouxe essa imagenzinha que vocês veem esse atleta lá no lado direito que ele cruza a bola e na hora que ele cruza a bola ele já sai mancando, põe a mãozinha lá na coxa, mãozinha posterior clássica que a gente já sabe que machucou o isco. Observe que é bem nesse momento, ele toca na bola, a bola sai do pé dele, ele se sentiu a fisgada, põe o pé no chão, já saiu mancando. Para quem já viu esse mecanismo, lá do banco já fala, posterior de coxa, mais um. Então é um momento clássico da lesão do posterior de coxa e principalmente se ele estiver com o tronco um pouquinho fletido para frente. Então a gente já entende essa exigência dessa transição abrupta do concêntrico dos tensores de joelho para o excêntrico dos flexores de joelho e se ele estiver com o tronco projetado à frente, ele está estirando mais aí no isco. E aí a gente entende que o glúteo máximo bem trabalhado vai tirar um pouquinho dessa exigência também. Então conhecendo a biomecânica, conhecendo cada momento do chute e interagindo com o mecanismo de lesão, com o conhecimento que a gente tem em tratamento e prevenção, a gente vai ter um arsenal maior para ajudar esses atletas. E vale sempre a gente lembrar que o esporte ele leva desequilíbrio muscular. Um arremessador, sei lá, do beisebol, ele vai tender a ter muito mais força de rotador medial do que rotador lateral. Muitas vezes o rotador medial ele vai disparar e vai ficar mais forte e o rotador lateral mais fraco. Ele aumenta essa diferença e isso a gente sabe que predispõe a algumas lesões. Se a gente pensar no futebol, o chute é para frente, é flexor de quadril, extensor de joelho, flexor de quadril, extensor de joelho. Ele não vai fazer a mesma quantidade de treino dando chute de costas, dando de calcanhar na bola. Então o flexor começa a fortalecer pelo próprio gesto esportivo. A gente tem algumas evidências mostrando que atletas têm flexores mais hipertrofiados nos exames, flexores mais fortes quando comparado a não atletas e quando a gente compara atletas experientes com atletas não experientes, amadores. Então existe um fortalecimento natural que acontece através do gesto esportivo. Se eu não me atentar a isso, eu posso muitas vezes ficar só favorecendo a musculatura que ele já treina bastante no treino, no jogo, e eu não vou me ater àquela musculatura que ele mal trabalha, mas que está em sinergia, que está em antagonismo àquela musculatura. Quanto mais o flexor dispara e o extensor do quadril fica para trás, quanto mais o extensor do joelho dispara e o flexor do joelho fica para trás, maior é esse desequilíbrio, maior é essa diferença em relação às forças, e isso predispõe a ele até lesão. Então o atleta que chuta muito, por exemplo, aqui trouxe uma imagem da goleira Bárbara fazendo a reposição de bola. Se ela começar a treinar, 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 os flexores do quadril, o extensor do joelho disparam, enquanto que os outros músculos antagonistas não vão ter o mesmo estímulo, não vão ter o fortalecimento. O porquê que eu gosto de insistir nisso? Quando a gente pensa em prevenção e em reabilitação, esse equilíbrio entre o antagonista e o agonista é muito importante. Então se eu tenho um esporte que favorece o movimento, favorece o fortalecimento de alguns grupos musculares, só o fato de eu conhecer isso eu vou ter que ter uma atenção para a musculatura antagonista com o agrupamento muscular oposto. Muitas vezes eles são pouco trabalhados no gesto esportivo e pouco trabalho na academia. E aí se eu fizer uma avaliação e entender esses equilíbrios, eu às vezes vou estar fazendo exercícios para um grupo muscular só porque o outro naturalmente está fortalecido. e aí eu tendo a esse reequilíbrio. Para a gente ter uma ideia nesse sentido, esse estudo ele avaliou através da dinamometria isocinética, ou seja, ele avaliou a força muscular dos flexores e extensores de quadrinho em pacientes, por exemplo, com dor no pubis, com pubalgia. E o que ele observa? Aqui existe um predomínio, existe uma força maior dos flexores, igual eu estava falando aos senhores. Ou seja, o esporte fortalece muito o flexor, ele não desenvolve o extensor e esse estudo ele viu uma alta correlação entre esse equilíbrio com a dor na virilha, a pubalgia. Então, no caso, por exemplo, olhando esse dado, olhando esse desequilíbrio, talvez a gente não devesse nem trabalhar muitos flexores na reputação e sim os extensores, a gente melhorar essa relação de força. Então, ele dá uma ideia aí do estudo transversal, que naturalmente não é um estudo de intervenção, ele dá só uma ideia de associação, mas que traz para a gente uma base de desequilíbrio muscular, que talvez se eu me atentar apenas a um grupo muscular e não ficar crescendo os dois, e sim melhorar essa relação de equilíbrio entre eles, eu vou ter mais sucesso. O que é interessante a gente pensar. Então, lembre-se que se a gente olha lá para o quadril, existe aí sempre uma musculatura flexora trabalhando. Se eu olho para o joelho, uma musculatura extensora trabalhando muito mais do que os antagonistas e isso vai levar a um fortalecimento e um desequilíbrio, uma sobrecarga maior nas estruturas articulares anteriores de quadril e de joelho. Consequentemente a isso, se eu fizer um reequilíbrio pensando nos posteriores, eu tiro um pouco dessa sobrecarga. Então, lembrando muito dessa interação muscular. O flexor do quadril, ele trabalha com flexor de tronco, rotador contralateral de tronco e extensor de joelho e muitas vezes a gente vai descobrir o desequilíbrio muscular em relação à musculatura antagonista, musculatura oposta. Então, como considerações finais, a biomecânica do chute é complexa, existem vários tipos de chutes e até entre os chutes estudados, que é o chute lateral, com a parte medial do médio pé e o chute de peito do pé com o dorso do pé, existem variações entre atletas, entre técnicas de cada um deles. O que a gente conhece é um geral que dá uma base para a gente abordar o nosso atleta. Então, a gente precisa também individualizar um pouquinho esses dados para aquele atleta em si que a gente está prevenindo ou reabilitando. As interações musculares são muito importantes. Músculos sinergistas que trabalham com o mesmo objetivo, eles vão culminar num chute mais veloz, um chute mais preciso. Os antagonistas, muitas vezes, vão equilibrar em algum momento, principalmente na desaceleração, a ação dos músculos agonistas. Se a gente entende isso, na hora que a gente vai fazer uma avaliação de força, a gente já consegue dar um olhar diferente para cada um. E isso traz para a gente aí um recurso, um arsenal terapêutico muito mais interessante, muito mais robusto. E lembrando que o esporte competitivo não é saúde. Então, existem exigências enormes, articulares, musculares. A gente vai lidar com muita lesão desses atletas até o final da carreira deles. E o esporte em si, ele leva ao desequilíbrio. Então, se eu olho um esporte que fortalece muito para um movimento, talvez uma tensão com movimento oposto ou com a musculatura oposta é fundamental. E é justamente o que a gente vê muitas vezes. Aquele atleta que, ao longo da temporada, ele vai ganhando força de quadrista e perdendo disso. Ganhando força de flexores do quadril e perdendo dos antagonistas, dos tensores de quadril. E quando a gente fala de prevenção e reequilíbrio muscular, eu não vou olhar para o músculo do chute. Eu vou mostrar o músculo que faz a potência. O músculo que leva a bola à frente. Mas, geralmente, na musculatura oposta. Então, vale a pena a gente lembrar que existe uma demanda grande. Eu preciso preparar ele para essa demanda e eu preciso lembrar do reequilíbrio. E isso não só com uma avaliação no começo do ano. Avaliações periódicas. Observe. A gente tem vários estudos mostrando que esses atletas vão perdendo força ao longo da temporada, ao longo do ano. E sempre que a gente estiver avaliando de tempo em tempo essa perca, esse comportamento, a gente vai sempre dando o estímulo na hora correta. Lógico. De acordo com toda a carga de treinamento que ele já é submetido, a gente adequar e fazer um estímulo ótimo para esses nossos atletas. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Deixo aqui os meus contatos. Uma pincelada aí da biomecânica do chute. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição aí para a gente estar conversando através das redes sociais, e-mails, etc. Que prazer tê-los aqui conosco, acreditar nesse projeto maravilhoso que vocês veem aí que tem um time incrível que essa comissão organizadora conseguiu selecionar, juntar e trabalha numa harmonia aí maravilhosa. E eu estou muito orgulhoso de ter sido lembrado de estar participando desse projeto com a professora Naira coordenando, na verdade ajudando aí com algumas ideias e organizando aí para que vocês tenham um material muito rico e com certeza aí isso vai mudar a vida de vocês. Tenho essa ideia aí que isso realmente vai ajudar todos vocês. E para quem gostou aí indica para os amigos aí que todo mundo tem que estudar bastante para elevar a fisioterapia cada vez mais. Um grande abraço a todos. Precisando de mim, é só chamar.